As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu filho, eu vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem Mas se que tava acompanhada Beijando em outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex É o Natanzinho Falando de sentimento, falando de amor As quatro da manhã, hora da recaída Eu passeei no seu filho, eu vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem Mas se que tava acompanhada Beijando em outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Valendo Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Eu te esqueci Eu te esqueci Eu te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Eu te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Agora posso me declarar o seu ex Agora posso me declarar o seu ex Eu te esqueci